O que é isso, mulher? Veio interromper nosso assunto. Deixa a drag falar. Tinha que ser um padrão, né? Tem que ser o padrão. Tem que ser a bicha padrão. É, o padrão chega. É, olha, que louca. Chegou com o quê? Com a proposta de publicidade? Foi pra interromper assim? É, espero que seja, porque chegou no meio do assunto, porque nós estamos caindo. As duas pessoas na Dia Estúdio, ó. Ó, cadê? Querem entrar na Dia? Ai, meu Deus, tô sem microfone. Querem entrar na Dia, então? Depois a gente conversa. Depende, quando é que vai render o dinheiro? É, olha! Depois a gente conversa. Queremos eles nas nossas lives agora todas. Eu conheci vocês recentemente e fiquei encantado com o trabalho de vocês, de verdade. Obrigado. De verdade mesmo. Sem mentira. Juro. Vem cá, então, me dá um brinco. Gente, seguinte. Eu, como diretor da Dia Estúdio, a empresa que promoveu todo esse evento, que realizou junto com toda uma equipe foda que ajudou a colocar isso aqui de pé, eu sempre me emociono. Não vou me emocionar, tá difícil. 207 pessoas aqui atrás. É porque assim, ó. Vocês não tem dimensão do que moveu isso tudo aqui. As pessoas, as semanas foram de muito trabalho. Todo mundo se dedicando muito pra poder fazer esse negócio acontecer. A Dia é uma empresa que começou há 5 anos na internet. A gente não tinha experiência em fazer isso tudo, como outras grandes emissoras. Então, a gente conseguiu colocar isso aqui de pé, com muita dedicação da equipe da Dia Estúdio, incessantemente. As pessoas se dedicaram muito e eu tô aqui pra agradecer, em primeiro lugar, a todas as pessoas que fizeram isso aqui. Em segundo lugar, eu quero agradecer a todos os canais que ajudaram isso aqui se tornar possível. A gente colocou esse evento na capa do YouTube pelo Mercado Livre, o que foi incrível. Então, a gente chegou nesse número batendo aí quase 40 milhões de visualizações. Um lance jamais visto numa live aqui no Brasil. Então, a gente tá assim, ó, muito, muito feliz. Eu quero agradecer muito a Natura, Faces, por ter também entrado nessa história. Bradesco, Burger King, o YouTube, Danilo, Fabi, muito obrigado por toda a ajuda de vocês. Eu não tenho realmente, assim, ó, palavras pra agradecer. Qualquer coisa que eu fale aqui vai ser muito pouco. Isso que a gente fez, tá criando uma história na internet, tá criando uma história no evento, a organização da ONG. Eu também quero agradecer muito a todo carinho de vocês por acreditar no nosso trabalho desde o ano passado. A gente já tem aí o contrato pro ano que vem, a gente vai fazer de novo. Eram essas as minhas palavras que eu precisava falar aqui no final. Muito obrigado. E você que ficou aí do outro lado assistindo durante todo esse dia. Muito obrigado. Arrasou! E se tu me chamar ano que vem, eu vou chegar aqui botando fogo nesse estúdio. É a hora que você vai agradecer, vai. Cara, eu vou aqui já começar a chorar, porque eu tô emocionada. Tanto de estar na dia, tanto de estar aqui com vocês, de ter participado desse evento maravilhoso. Amiga, não faça assim. E é legal estar vendo toda essa representatividade. Uma trans aqui apresentando a maior parada do mundo, né? Pra 40 milhões? Foi 40 milhões de views. 40 milhões de views, gente. Olha, uma mulher trans... Arrasou. 40 milhões de views. Não tem nem o que falar. Obrigada. Obrigada. Eu... Não, tem a minha... Tá, não quer o meu. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui na live. E também eu tava no trio mais cedo. O Mercado Livre me deu essa oportunidade de vir pra cá. Foi a minha primeira vez. É muito importante, enquanto nordestino, enquanto gay, enquanto interiorano, participar e contribuir, somar em um evento como esse. Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Me siga no Instagram. Eu amo, gente. Eu amo. Então, gente, obrigada. Acho que é como falou, toda palavra que a gente... É tudo muito gratidão. De você poder estar aqui é muita gratidão, né? Às vezes a gente vai falar que muito obrigado por isso, por aquilo. Mas assim, eu acho que, pelo menos eu, não sei todo mundo que tá aqui, a gente sempre espera que tudo dê certo. Mas quando dá certo e quando a gente tá aqui agora, falando pras pessoas nesse estúdio e saindo aqui, tem uma parada gigantesca acontecendo. Sei lá, sabe? Parece que a gente tá sendo um sonho, né? É um paraíso. É muito grande, assim. E me siga no Instagram. Bom, eu e o Felipe, né? A gente tá aí no Diva Depressão desde 2012, né? Através do Facebook, blog, enfim, tudo que aconteceu com a gente. A Dia Estúdio é a primeira empresa que a gente encontrou que realmente faz as coisas com muita paixão, com muito amor. E é por isso que a gente se apaixonou tanto pela Dia Estúdio, por toda a equipe, pelo Rafael. Você sabe que a gente te ama muito. Eu também tô bem emocionada. Eu também tô apaixonada. Eu amo fazer parte disso tudo. Eu tô muito orgulhoso. São pessoas que eu amo de verdade que estão aqui hoje. E eu só tenho que agradecer aos nossos seguidores que ficaram aí o dia todo, que ficaram gritando lá pra gente. Os nossos amigos que frequentam a minha casa, que eu faço questão de abrir as portas da nossa casa pra essas pessoas que realmente estão com a gente aí. Ainda não foi. Então já tá convidada. Ai, não perde nada. E eu queria agradecer também a nossa empresária Sandra, né? Que hoje, profissionalmente falando, a Sandra e o Rafael são as pessoas mais importantes pra gente. Então vocês mudaram a nossa vida de verdade. É isso que eu queria dizer. Siga a gente no Instagram. Se não, eu vou chorar também. Eu não vou chorar, senão eu vou chorar. É, mas muito obrigado, gente. A gente sempre conta com os nossos seguidores e vocês sempre arrasam. Muito obrigado de coração. Ai, gente, eu não choro. Eu sou assim, eu sou fria. Você vai terminar com a palavra da satedoria. Termino com a reflexão. Aquela, né? Reflexiva. Reflexiva. Eu quero primeiro agradecer ao Rafa por ter acreditado nesse projeto, levado o projeto adiante. Coisa que ninguém acredita. Você faz umas coisas que ninguém acredita que vai dar certo. E esse ano deu muito mais certo do que todos nós esperávamos, né? A gente bateu recordes que ninguém imaginava. Agradecer você também pelo convite de estar dentro da Dia. Pra mim é um orgulho muito grande porque é a única network possível pra mim, sabe? Eu não me vejo em outro lugar mesmo. E a gente já fazia projetos antes de eu estar dentro da Dia porque eu acredito muito que você é como esses outros apoiadores que a gente tem aqui. Estão com a gente o ano todo e acreditam em quem a gente é. Na nossa essência. E não nesse Pink Money, não nessa coisa de fachada que tem por aí. Vou agradecer também meus amigos de verdade. É mais um sonho que a gente realiza juntos, né? Que a gente tem várias conquistas. Muitas conquistas virão. Esse ano a gente teve a conquista da criminalização da LGBTfobia que é uma coisa incrível. As bichinhas choram lá. Que fofa, meu Deus! Chorando todas. Oh, menina bonita! E quero dizer que é muito emocionante. É um lugar que a gente nunca imaginou estar, sabe? Se hoje a gente está aqui representando vocês que assistiram a gente durante toda essa live. Milhões e milhões de pessoas. A gente está aqui por vocês. Obrigada de coração. E é nessa que eu vou. É! Lorelai Fox e Vieta. Arrasaram! Gente, agora lá no Lounge a gente tem canal das Bies Spartacus. E daqui a pouco a gente volta aqui para uma surpresinha final. Ih! Vou estar pelada! Olá! Oi, Viz! Ai, eu estava com saudade de você, amiga. Eu também, amiga. A gente ficou separada a live inteira. Sim! Eu fiquei a maior parte do tempo com a Lui, né? Aqui no Lounge. Eu também fiquei com a Lui lá dentro. Exato! Mas ela te representou muito bem, amiga. Real! É muito legal ver a representação de sapatão, lésbica. A gente sabe que falta um pouco no YouTube, mas a gente está aí. Tem vários canais maravilhosos. Não, e de todas as pessoas que passaram, não só pelo Lounge, mas também pelo sofá lá no estúdio. Porque é isso. É muito importante que nós, LGBTQIA+, nos... A gente se veja nos lugares. Se sinta representado, né? Se sinta representado, tanto nos filmes quanto em coisas como a Parada ao Vivo. Exatamente. Que são muito incríveis. São projetos grandes. Olha só! Olha só! Olha só! A gente estava aqui chorando, emocionado também com vocês. e queria, nossa, agradecer demais a produção da Dia. Coisa linda. E, para mim, é uma moça muito grande. Minha primeira vez na Parada LGBT de São Paulo. E já estou aqui com essas pessoas maravilhosas. Eu vou chorar de novo! Incrível! Que bom, Vinha! Gente, eu quero agradecer muito também do fundo do meu coração, assim, por ter sido chamado, por ter sido valorizado, por a galera entender que militância não... É importante militar também. É importante ter um senso crítico. Enfim, eu estou muito feliz, muito grato por estar fazendo história com vocês, com tanta gente incrível, tantos canais super talentosos, sabe? Tantas pessoas que eu admiro, que são referências para mim. Que me... Assim, foram referências para entrar no YouTube e, assim... Estou me sentindo velha agora, mas tudo bem. Estamos fazendo aqui história, a maior transmissão, 38 milhões de visualizações, da maior parada do mundo. E eu estou muito feliz, de verdade. Só isso. Gratidão, universo! Uma coisa que eu queria falar também é que esses projetos só são possíveis porque a gente, que é LGBT, está em todos os lugares. Inclusive, a equipe da Di Estúdio é cheia de gente maravilhosa. Todas as siglas da letrinha estão representadas aqui, atrás das câmeras também. E é por isso que os projetos saem do papel, né? É por isso que eles dão tanta importância para projetos como esse. A Maria, o Gui... Assim, são pessoas maravilhosas que a gente ama muito. Essa equipe é família. Eu acho que é por isso que esses projetos dão tão certo, né? O carinho, né? O carinho que existe. A gente vê que é tudo feito com muito amor, muita dedicação. E também ver o crescimento da Dia e dos projetos. Gente, eu não tenho nem palavras. Não, eu acho que assim, mais do que simplesmente um projeto de transmissão, isso que é político. Por que a TV aberta não transmite a maior parada LGBT do mundo, entendeu? E a Dia está aqui fazendo esse papel. Muito obrigado. E as pessoas estão assistindo. Olha só quantas pessoas... 38 milhões. Mais? Já passou de 39. Quase 40, gente. Quase 40 milhões. Maravilhoso. Gente, vamos então lá para o estúdio para ver o que está acontecendo, o que eles estão aprontando lá. Ai... Vamos lá? Vamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.